No Kenyan, os kenyanos aguardam nesta quinta-feira os resultados de uma eleição presidencial reunida, esperando-se que a Comissão Eleitoral anuncie um vencedor. Dinamarca acolheu a Conferência de Copenhaga nesta quinta-feira, um evento de um dia, destinado a reforçar o apoio a longo prazo à Ucrânia, com discussões sobre financiamento, produção de armas, formação e desminagem. Coreia Norte, o líder Kim Jong-un, declarou vitória sobre a Covid-19, relaxando medidas de proteção, apenas três meses após o reconhecimento de um surto, alegando que o sucesso amplamente disputado do país seria reconhecido como milagre de saúde global. No Líbano, um homem armado com uma caçadeira invadiu um banco de Beirute na quinta-feira, mantendo os empregados reféns e ameaçando incendiar-se com gasolina, em menos que receba as suas poupanças retidas, disse um responsável da Segurança. Grécia e as autoridades gregas dizem que uma pressão de busca e salvamento continua para dezenas de migrantes desaparecidos depois do barco em que seguiam-se a afundar em mares agitados ao largo de uma ilha do sudeste.